Silvia, nós estamos aqui na GO 070, saída para Inhumas, onde tem aqui uma base do batalhão rodoviário, da polícia militar. E olha só, o feriado, a saída do feriado, sexta e sábado, foi de trânsito intenso nas rodovias goianas. Porém, fora aquelas ocorrências que quase sempre acontecem de pessoas inabilitadas ao volante, gente embriagada que insiste também em dirigir esse tipo de ocorrência, não teve outras ocorrências, por exemplo, com mortes. O que não se repetiu no domingo, ontem, no último dia do mês de outubro. Em dois acidentes graves, quatro pessoas acabaram morrendo. Está aqui comigo o Tenente Melo, que vai dar mais detalhes sobre esses acidentes e também falar o balanço até aqui do feriadão de finados. Boa noite, Tenente. Como é que se deram esses dois acidentes com duas mortes, infelizmente? Boa noite, Branquinho. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem aqui na ECO. Esse acidente foi um acidente atípico, diferenciado, em locais que não costumeiros, né? Foi na 222, um acidente com duas vítimas, um casal, que veio a obra. E outro na 469 também, onde morreu o pai e a filha. Vinhão de uma festa e se envolveu num acidente. E causa essa que, posterior à perícia, a polícia técnica deve revelar o motivo pelo qual aconteceu esse acidente. O resto do balanço aí está tranquilo, né? Esse feriadão, né? Muitas pessoas deslocando nossas cidades turísticas. Aldas Nova, Três Ranchos, Goiás Velho, enfim, Pirinópolis. Então, quer dizer, são pessoas que estão deslocando. E aí eu tenho certeza que amanhã o retorno será mais cedo, devido a ser finados. Muitos querem visitar os cemitérios. Então, o que a gente orienta aí, né, Branquinho? Que as pessoas venham com cuidado, cautela, porque tem previsão de chuva para amanhã, muita chuva, né? E que a gente peça aos nossos usuários das nossas rodovias que tenham cautela no seu retorno para a nossa capital. E esses dois acidentes com mortes, onde foram, né? Quem morreu e ainda muita gente insiste em dirigir a embriagada? Sim. Infelizmente, né, Branquinho? A gente tem fragado muitas pessoas embriagadas nessas rodovias, né? Onde são feitos os fragantes, a atuação em fragantes, né? Lamentavelmente, a gente tem orientado, o batalhão rodoviário tem orientado na pessoa do coronel Cláudio, com a CPR, o primeiro, o coronel de coronel Rogério, comandante do primeiro batalhão rodoviário também. Tem nos cobrado isso aí, de outurnamente, para a gente poder orientar, buscar, estar fiscalizando a cada ponto dessas rodovias goianas. E isso nós temos sido feitos aí. A gente sabe que é difícil, né, quando você pega um pai de família embriagado, mas infelizmente nós temos que tomar as providências cabíveis dentro da legalidade das nossas leis. Infelizmente, pai e filha perderam a vida, né? Um acidente aqui próximo a Brasabrantes. E nesse outro lá próximo, entre Nerópolis e Trindade, foi um casal? Sim, foi um casal lá perto da 222, foi um casal. E aqui, não foi Brasabrantes não, viu, Branquinho? Foi ali perto de Abadia, né, na 469, a continuação que ela pega dali da Brasabrantes para lá, né? E houve esse acidente lá, que, segundo informações de pessoas lá, né, que a nossa VTR teve um local lá, eles vinham de uma festa e se envolvendo nesse acidente aí, infelizmente o pai e a filha veio a óbito, né, e ficou uma criança de 5 anos gravemente ferida, mas graças a Deus ela está fora de perigo. Muito obrigado, Tenente Melo, pessoal aqui do Batalhão Rodoviário. Então é isso aí, Silvia. Silvia, a palavra de ordem é alerta total, principalmente porque a previsão do Instituto de Meteorologia é que aqui em Goiás, mais de metade das cidades aí, mais de metade do estado, é alerta de perigo. Chuvas fortes, chuvas intensas, rajadas de vento aí, características dessa época do ano aí, que está começando o período, chuvou hoje de novo. Então, o alerta é para que as pessoas tenham responsabilidade na volta do feriado de finados. Silvia. Obrigada, meu amor, e o uso do cinto de segurança, viu? Olha, a cadeirinha para as crianças, agora para a criancinha menorzinha também, tem que usar até ficar mais velhinha. Por favor, proteja seus familiares aí da melhor maneira possível. Obrigada, Branquinho, pela sua participação.